No início foi assim, terminou, tá terminado Cara, um celular, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não esperava Segui minha vida até ela começar a seguir a tela E no meio pro final só ia onde ela tava Era o mesmo rosto que eu tava morrada, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Se o menino tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, mas ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Plorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só de verdade, provisória Tem que me aceitar e voltar Tem que me aceitar e voltar E no meio pro final só ia onde ela tava Era o mesmo rosto que eu tava morrada, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Se o menino tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Mas ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Plorei pra voltar Eu me mando embora Pra banhar É verdade Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Plorei pra voltar Eu me mando embora Sou preso na sua vida, era só de verdade, provisória Tem que me aceitar e voltar Vai, tem que me aceitar e voltar Ah, 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 ah Vem, vem, vem Ó-hó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Deixar e rir até previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, nunca vai se apegar Jurei não me entregar Mas quando se roxinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém não bate amor Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém não bate amor Dentro do meu peito só existe amor Agora meu parceiro Felipe Dantas Renome de casa das redes Tamo junto moleque Pega nós Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu já devia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, nunca vai se apegar Jurei não me entregar Mas quando se roxinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Ela é do tipo que gosta muito de conversar Não fica de papapá Vem se despindo Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa A menina mexe muito gostoso Dá pra ver Novinha safada simpática Me deixou Vai menina Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Ficando Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Ele se vai Rebola pro pai Novinha, vai Vai menina Vai menina Vai, vai Ela é do tipo que gosta muito de conversar Não fica de papapá Vem se despindo Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver Novinha safada simpática E me deixou Gostura e quero mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Crescendo Eu disse, vai Rebola pro pai Vai, novinha, vai Vai, rebola pro pai Novinha, vai Vem no solo 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 Foi o Roção Turbinado O shot swingado do Brasil Foi o Roção Turbinado Em nome de Santarém Portes Em nome de A.S. Estilo A galera aqui Tá sempre com nós Em nome de Touro Barbearia Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Rego, nóis Rego, nóis Olha, fica no talentinho Rego, começou Flexão na popa Vai, no sol Desito, gosta, né? Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexão na popa Vai, no sol Minha da canhola Carol, bem braçada Criador da bregadeira Trouxe o grave pra quebrada O barulho já tá aceso Eu já tô bem com isso A bregadeira do momento Agora virou foi Reis Agora que caro o talentinho Quebra de ladinho Flexão na popa Flexão na popa Vai, no sol Flexão na popa Rupê Que caro o talentinho Quebra de ladinho Vamos embora Vamos, meus Vamos, vai Vamos Olha que caro o talentinho Ah, ah Rego, nóis Vai Flexão na popa Vai Começou Olha que caro o talentinho Quebra de ladinho Flexão na popa Vai, no sol Que caro o talentinho Que caro o talentinho Flexão na popa Vai, na popa Vai, no sol Que caro o talentinho Que caro o talentinho Que caro o talentinho Quebra de ladinho Vamos, me Chegou, o mulher não dá porra que você respeita Tá louca da solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de Deixa ela passar, mãe Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Vai, menina! Oi! E deixa ela passar, mãe Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Vamos embora, não vem ao solo, vai Joga abracinho Chegou, o mulher não dá porra que você Tá louca da solteira, tá pra onda Poderosa, poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de Deixa ela passar, mãe Deixa ela passar, mãe Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Vamos embora, no meu solo, vai Oi! Oi! Agora mais uma, minha barra Amor, eu só quero o teu bem E vou embora, agora mais uma, minha barra E vou embora, agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho teu Eu vou suportar a ideia de que ela vai Barra pra ver o quanto a gente cresceu Lembra da gente no seu quarto dobreu Embaixo do seu vendredor Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Cê se vir Aí dá, cê se cuide Vem, deixa o nome dele ver no meu solo Bora! Para a minha barra E para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto dobreu Embaixo do seu vendredor Não vai saber o que fazer Vai comigo, vai! Não vai saber o que beber Se esse mil no mar Deixa ser Vem, quer e nós Não vai saber o que fazer Se esse mil no mar Deixa ser Vem, quer e nós Se esse mil no mar Deixa ser Vem, quer e nós O meu nome é Dessa X da Quinta Vem, pra nós Vem, pra nós Oi! E tá bom, Ramon É duro e da saída Sinto da manhã chegando em casa Mais uma tempestade tão frustrada Bebi, beijei, ninguém não derruinará Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Do lado que bebe Que sofre Que chora E você tá do lado de outra pessoa Sinto da manhã chegando em casa Mais uma tempestade tão frustrada Bebi, beijei, ninguém não derruinará Quando o relacionamento chega ao fim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que Que chora Que liga Você tá do lado de outra pessoa Eu tô do lado que bebe Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Quem sofre E chora Sou eu quem bebe Quem sofre E chora Eu sei que vou sentar lá por aí Que não Jura que ele pega o seu coração Passando lá no mar Vem me procurar Eu era só Vai pra praia Meu tempo era sua De razão Nós combinado era nós Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E tá cerrada Tá louca pra me encontrar E devem me procurar E devem me procurar E devem me procurar Eu sei que você tá lá por aí Que não Jura que ele pega o seu coração Passa para o cara Hoje eu está Vai Vai Eu era só Um lance Uma limitação Meu corpo era sua Diversão Serosos Mas tá sentindo Valtar a culpa Abarrotada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Viu que tá ferrada Tá louca pra mim E devem me encontrar E devem me procurar De devem me procurar De devem me procurar Vão mais homem agora Vão mais homem agora Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus Veio pra mim Se quiser Como saudade de você Quero mais ficar E devem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra que me dou Sem o seu Não quero mais Vem me amar Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus Vem pra mim Se tiver vazão Trazarem dessa vida Quero que em todas Você esteja aqui Seguir ou te amar Toda dessa vida De sempre Seja em dia ruim Ou numa noite fria Eu quero que você Tá pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra que me dou saudade de você Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra que me dou saudade de você Porque você quer mais ficar Em nome de Santarém Fortes Em nome de A.S.G. Nos aulas aqui me verte Vem nós Em nome de Sérgio e Nissori Para ver você vai Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Para ver o que tá Vem lá no salvo vai E deixa que me der de lado Puxa a viga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Eu vou analisar Deixa que me der de lado Puxa a viga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Menina, vamos nós Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode E se tiver muitas horas Pode dar só pela Se tiver muitas horas Pode dar só pela Se tiver muitas horas Pode, vai menina Pode, pode, pode sentar Pode, pode, santar Pode, pode, pode sentar E senta, e senta, senta nesse saldo E deixa que vim dele lá, puxa a miga e vença Deixa que vim dele lá, puxa a miga e vença Gostar tudo que cê tá, miguinho, vai, miguinho, vai Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode Gostou, gente? Ele vai! E se tiver muito necessitada Pode dançar telada Se tiver muito necessitada Pode dançar telada Se tiver muito necessitada Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E pode, 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 chama no meu solo, vai Para a ch aluminium, para a chanson Se tiver muito necessitado Pode, pode sentar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com vida de azia Eu gosto até dessa luta, mas tá me dando comigo Ela rebola gostoso que já deu pra você Oi, te liguei, deve dar roupa Tudo bem, tudo bem Oi, te liguei, deve dar roupa Tudo bem, tá com outro compadinho Vai, quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar Vai, quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar Vai, vai E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Você vai reinar pra tu ver Eu tô com vida de azia Eu gosto até dessa luta, mas tá me dando comigo Ela rebola gostoso que já deu pra você Oi, te liguei, deve dar roupa Vai, o que? E tudo bem, tá com outro compadinho Vambora! Oi, te liguei, deve dar roupa Tudo bem, vai rola Ai, meu Deus Vai, quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar Vai, quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar Vai, vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez O cabelo ok, marquinha tá ok A sobrancelha ok, a unha tá ok Vem brotar num bairro por desespero do teu ex 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, marquinha tá ok A sobra eu sei ok, a unha tá ok E brota não vai não pro desespero do teu ex Em nome de Super Brasil, aí ó Brota não vai não pro desespero do teu ex Brota não vai não, é assim, é assim, é assim E se ele te trompar, vai se arrepender Uma vez e dessa nota vai se relater Vem brota não vai não pro desespero do teu ex Brota não vai não pro desespero Brota não vai não pro desespero Brota não vai não, menino prendado esse Michel, aí Pega nóis Essa aí mesmo Chegou na peça louca e não para de dançar Brota não vai não pro desespero do teu ex Quando ela dança, todo mundo para Só só desce a conectar, não via me chamar Ela desce, ela sobe, ela sobe e não para Ela desce, ela sobe, ela sobe e não para Brota não vai não pro desespero do teu ex E aí Brota não vai não pro desespero do teu ex Se inscreva no canal Se inscreva no canal